E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda todos os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. E no vídeo de hoje eu vim reagir pela primeira vez ao grupo Mamamoo. Tô bem ansioso. Vim reagir a três músicas que são... Que são Aya, Hippie e E... Egóstique. Egóstique. Egóstique? E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nossa! Começou totalmente do diferente que eu achava. Os elementos da música... Produção da música bem diferente. Os elementos todos egípcios, assim, né? Uma vibe egípcio. Ali no começo elas estavam em formação que pareciam uma cobra. Nossa! E essa letra. Progressão. Nossa! São muito diferente. Isso é um grupo de K-Kop. Tipo, os elementos que elas colocarem, pelo menos nessa música, não escutei as outras ainda, é muito diferente. Gostei. Tem um pouco de reggaeton na influência delas também, né? Tipo, timidamente, mas tem. São quatro integrantes, essa é a rapper do grupo. Parece pop, mas depois vai pra outro tipo de influência. Mano, tô apaixonado por essa integrante. São lágrimas ou chuva. Meu Deus, é indireta, velho. Whiteboard, palavras espertas. Olha esse elemento da flauta. Mano, eu entendi muito agora. Esse movimento que elas fazem, tipo, que toca a flauta, é tipo um encandador de cobra chamando a cobra pra fora, né? E elas fazem todo um negócio assim, nossa, se for isso, eu achei muito legal. Tipo, muito criativo o conceito do clipe. Tipo, muito criativo. Nossa, olha isso. Nossa, que foda. Que isso? Mano, porra. Parece funk, velho. Nossa. Guardaram o melhor pro final, né? Nossa. Cara, esse final valeu super a pena ter ouvido a música. Eu senti uma gama de influências do mundo todo dentro dessa música. Achei muito interessante isso. Tipo, muito mesmo. Elas tem, tipo, na sonoridade delas, um elemento que me lembra muito o Dreamcatcher. Por exemplo, elas não surfam no gen... Por exemplo, na batidão, no ritmo que tá fazendo sucesso. Elas trazem uma proposta que fazem elas serem autênticas mesmo. Por exemplo, o rock não é algo que tá muito em alta. Mas o Dreamcatcher faz. Então, é algo que, tipo, não é serem previsíveis, digamos. Tipo, ah, vamos fazer isso porque isso dá certo, sabe? Não. Vamos fazer isso porque representa mais a nossa identidade, mais quem nosso... Mais... Como posso dizer? Quem somos de verdade. Então, vai ser mais autêntico a nós mesmos, né? E eu achei isso muito interessante no Mamamoo. Olha isso. Muito diferente. E olha que eu já vi bastante com a música do rock. Totalmente diferente uma música da outra. Do they go? Eu gosto de bateria Eu gosto de bateria E essa música é de auto-empoderamento, cara Eu nunca vi um grupo de K-pop trazendo um auto-empoderamento tão visível assim Elas tão respondendo os críticos, provavelmente, nessa música, né? Essa rap, parece muito saber o nome de todas elas Algo que me lembra... Me lembra um pouco Blackpink em algumas partes Por exemplo, em Aya Na questão não visual, na questão sonora, na questão da música Por exemplo, Blackpink, geralmente no final das músicas dela Sempre tem algo super maluco, sabe? Tipo, um batidão totalmente diferente O que me lembrou em Aya e agora em Hip Que começou agora um trap, sabe? Tipo, uns sintetizadores Uma vibe mais trap, puxado pro trap Que antes tava bem... Como se fosse um pop Influenças, ó As transições estão excelentes Essa batidinha assim Gostei muito dessa parte Meu estilo se torna uma controvérsia Eu me importo contra essa movimentação Continue, meu fotógrafo É, tem alguma coisa por trás dessa música? Incrível Incrível Eu acho que essa música aqui é uma das minhas favoritas, hein? Mas vamos ver Agora é a última pra ver qual que vai ser, sabe? Cara, mas mano Eu acho que essa música é um grito de liberdade feminino Essas meninas, eu não sei Devem ter passado por alguma coisa Pra botar cara a tapa, assim Sério Um violonzinho Uma lua Nossa, que diferente já Caramba Elas bebem muito de elementos latinos, né? Muito interessante Até as cores do clipe Eu só espero Que eu não tenha assistido os clipes Clipe que se completa Que conta a história Porque aí, ó Fê, eu vou Não tenho que assistir de novo, senão Porque as cores estão muito parecidas com a E aí vai que se completa a história, sabe? Uma voz delas Não tem que assistir de novo, senão Nossa, eu gostei muito dessa aqui também Então eu vou me de cada vez que você vai me de cada vez que você vai me de cada vez que eu me de cada vez que eu eu ganho Ah, isso é isso E essa é, né? Caramba, velho! Foi tipo a primeira vez que eu ouvi o Dreamcast em Tanzânia, eu me apaixonei por inteiro. Fiquei muito diferenciado no Dreamcast, no Road Soul Top. Nossa! Deve ser 6 aí, com certeza. A estética desse clenco. Que foda, né? Se lutar, né? Deve ser 3. A gente tem um bom amor, né? Ele tem um bom amor, né? Testa é muito bom. Fiquei com o plenário. Fiquei bem. Faça, eu sou de melhoria. Cara, eu tô muito surpreso. Ai, deve ter um conceito atrás desse clipe. Já comecei errado a reagir aos bagulhos, tenho certeza. Essa música fala sobre o relacionamento tóxico, né? Mas eu não vou me aprofundar muito, mas a letra cara é um tapa na cara, velho, de verdade. As minhas primeiras opiniões sobre o grupo. Eu nunca vi um grupo tão empoderado quanto Mamamoo. No sentido de o Dreamcatcher aborda muitas coisas que a gente diariamente acaba não pensando por estar muito submerso no sistema que a gente vive, sabe? Nesse sistema meio robotizado, sabe? Tipo o Admirável Chip Novo da Peach. Eles fazem a gente começar a pensar e refletir sobre coisas nunca antes pensadas. E que é importante, porque é importante a gente ter a filosofia de vida presente nas nossas vidas pra gente poder não deixar nos submergirmos em tudo superficial a ponto de virarmos apenas robôs. E levar tudo ao automático. É bom a gente ter esses choques de vida pra gente se tornar mais autêntico a quem a gente é. Pra mim, o Mamamoo é um grupo que vai além do tempo. Porque pelo menos dos grupos que eu reagi, eu não vi eles... Nenhum grupo feminino eu vi abordando essas questões. Tipo, eu nunca vi um grupo abordar tanto sobre empoderamento feminino, amor... Tipo, mas as diversas formas de amor mesmo. Claro que amor é algo mais comum no K-pop dos grupos a abordarem, amor tóxico e tudo mais. Mas enfim, sobre amor tóxico real mesmo, sabe? Tipo, mesmo, mesmo, mesmo. Sobre saúde mental e principalmente amor próprio. Eu tô completamente admirado com todos os elementos que rodearam os clipes, Tudo que elas trouxeram pra música, a produção das músicas são muito, mas muito boas. Além da dança, do canto e do carisma do grupo. Que eu achei elas bem carismáticas, assim. E achei elas também um pouco debochadas em relações a responder críticas. Que provavelmente elas devem ter sofrido muito durante essa caminhada como grupo. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e... Falou!